Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alessandra aqui da Refrição Ar-Condicionado Vinhedo Mostrar para vocês aí A instalação que a gente fez nesse Opala aqui Já vou virar a câmera para vocês Então, qualquer dúvidas pessoal que vocês ficarem no vídeo Podem entrar em contato, vou deixar na descrição do vídeo ali embaixo O telefone de contato, o site nosso, tudo certinho Vocês podem ligar ou mandar mensagem aqui pelo vídeo no YouTube também E a gente vai respondendo para vocês Lembrando que só valores, a gente não divulga valores em redes sociais A política é nossa da empresa, a gente tem os nossos motivos Então, desde já avisando que não adianta ficar perguntando A quanto fica a instalação, quer saber a instalação? Manda um e-mail ou liga no telefone aqui E a gente conversa e explica para vocês como é o nosso trabalho Essa caravan aqui já tem um vídeo no YouTube aí Relato da mecânica Allen Ainda eles não vieram buscar, provavelmente vem hoje, é sexta-feira Como teve feriado toda semana, eles se enrolaram lá e não vieram buscar ainda Então, quem quiser ver o vídeo da caravan com interior monocromático, a caixa no marrom É só entrar no nosso canal, se inscreve no nosso canal E tem todos os vídeos lá e vocês vão ver essa caravan Como outros carros, Maverick, Fusca, Kombi e tudo mais Então, hoje eu vou apresentar para vocês um Opala 7.8 Aqui um Opala 7.8, lindo Opala Ele é um seis cilindros E também recebeu aí o compressor elétrico Então, vocês vão reparar que aqui no motor do carro Não temos nada do ar-condicionado Você não vê nada Quem abrir o cofre aqui e falar Não, esse carro não tem ar-condicionado Olha só que legal Então, além da vantagem de você ter um cofre mais clean, mais bonito Você não tem que colocar mais uma carga no motor Aí teria que alterar as polias Colocar a polia dupla, o duper duplo Tudo para receber mais uma correia E o compressor ficaria aqui Então, aqui a gente deixa o cofre tudo clean Todo o sistema do ar-condicionado fica bem escondido Aqui nós temos o condensador com eletroventilador Tudo em alumínio e aço inox E também temos o compressor do ar-condicionado localizado aqui debaixo Então, aqui a gente tem o compressor Para seu estado de segurança, tudo mais Aqui fica a critério do cliente Ele pode desenvolver uma lata aqui Um parabarro Para proteger todo o equipamento Mas lembrando que esse equipamento é blindado Tanto a tomada É tudo blindado e selado Não tem perigo de pegar água Mas fica legal fazer um parabarro Alguma coisa assim Para proteger a peça aí De ficar sujando Fica aquela coisa mais feia depois, né? Então vai manter tudo o sistema limpo Protegido, tá bom? Não tem problema Mais uma vez O compressor fica aí Pegando água Ou o que for Porque ele é todo blindado Tá bom? E a nossa caixa evaporadora Igual a da Carvan marrom lá Quem quiser ver no nosso vídeo no YouTube Mas aqui no interior preto Tá? Olha como combina A caixa evaporadora no painel do carro A mesma textura do painel É a textura da caixa Combinando aí totalmente com o interior do carro Bem legal, né pessoal? Vocês vão reparar também Que vocês vão ver aquelas mangueiras Suporte Cano de dreno d'água Nada embaixo A gente faz tudo escondido Camuflado Pra ficar um serviço Bem bacana Tá bom? Eu vou funcionar aqui o motor dele Vou ligar o ar-condicionado Pra vocês verem Como é Eficiente O ar-condicionado Bom, o carro é funcionamento Já acionei aqui o ar-condicionado Hoje na oficina Uma temperatura externa Quase 25 graus Entrou aqui Olha como já vai abaixando rapidamente A temperatura Vou pôr na saída de ar Olha como abaixa rapidinho A temperatura da caixa evaporadora Quanto mais tempo ficar Logicamente vai gelando cada vez mais, né pessoal? Mas o intuito disso aí Essa temperatura na saída de ar É que a gente vai conseguir manter aí Todo o Opala A cabine, né? Aqui dentro do carro Mais ou menos a 20 21 graus 16 graus Depende da temperatura Olha lá Já estamos de longe, ó Vamos tentar tirar o laser aqui, ó Eu já tenho 17 graus dentro do carro Lembrando que os vidros estão abertos E eu acabei de ligar o carro Então olha Onde eu estou aqui É... Na posição do motorista A gente já está com 17 graus Na saída de ar Beleza? Mais uma vez O funcionamento do motor Sem ar-condicionado Bem legal essa instalação Lembrando da cara Vamos com a caixa marrom Pra quem não viu ainda Valeu pessoal Então hoje a gente vai fazer o teste de rua Daqui a pouquinho vou liberar o carro pro cliente Finalizada aí Toda a instalação do ar-condicionado nesse Opala O próximo carro é um Fusca O Fusca já está aqui em Vinhedo Veio de longe Já está em Vinhedo Daqui a pouquinho a gente vai abrir as portas aqui E ele está recebendo esse Fusca Pra montar ar-condicionado elétrico também Valeu pessoal Não esquece do like Muito importante pra gente Até o próximo vídeo Tchau